Olá meus irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao canal Vinícius Siqueira. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui no canal e não esqueça de ativar o sininho das notificações. Todos os dias são postados vídeos abençoados aqui no canal, para te abençoar. Vamos a mais uma palavra do Senhor. A palavra foi um elemento muito importante na criação do universo. O plano da criação necessitava de que Deus proclamasse a palavra, para entrar em ação e manifestar-se na realidade física. A palavra de Deus tem um poder criativo. O homem, criado à imagem e semelhança de Deus, também possui parte desse poder criativo, o qual não é perfeito, mas parcial. As palavras negativas produzem elementos negativos. Em contrapartida, as palavras positivas, produtivas e criativas, baseadas no poder de Deus, produzem circunstâncias positivas e criativas. É fundamental conhecer a importância da palavra, para fazer uso correto dela. As palavras machucam o coração, mas também saram as feridas. Devemos primeiro reconhecer quanto a palavra é importante. Uma palavra é um elemento importante, capaz de vivificar ou destruir o homem. A Bíblia enfatiza a importância da língua. Em Provérbios 18, 21 diz, A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Tiago 3, 6 diz, O versículo 8 do mesmo capítulo diz, A língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável. A espada mata uma só pessoa por vez. Mas a língua é como uma bomba atômica e pode chegar a destruir centenas e milhares de pessoas. Vou explicar o princípio bumerangue. A palavra é como bumerangue. As palavras que alguém profere não somente influenciam o que estão à sua volta, mas também acabam influenciando a própria pessoa. Em certa ocasião, Leonardo da Vinci trabalhava em uma obra importante. Quando os garotos entraram em seu ateliê correndo, e um deles derramou a aquarela em que ele trabalhava. Diante do sucedido, Da Vinci irritou-se e ordenou-lhes que saísse de seu ateliê imediatamente. Os meninos, chorando, saíram do lugar e Davi se voltou a pegar o pincel. Mas estranhamente, apesar de seu esforço, não podia continuar sua obra. Logo após, se deu conta de qual era o problema e foi em busca dos garotos que haviam saído de seu ateliê chorando. Ele lhes pediu perdão, os meninos voltaram a sorrir e Davi em se voltou a trabalhar em sua obra. Do mesmo modo, meus irmãos e irmãs, a palavra afeta tanto os outros como a própria pessoa. A Bíblia ensina. A conversa do insensato traz vara para suas costas, mas os lábios dos sábios os protegem. Provérbios 14, 3 Do fruto de sua boca o homem se beneficia e o trabalho de suas mãos será recompensado. Provérbios 12, 14 A palavra deve submeter-se à palavra de Deus e ao poder do Espírito Santo. A palavra deve estar sob controle, visto que ela tem poder em si mesma. E o melhor mestre é o Espírito Santo. Para discernir quando e o que devemos dizer, basta nos mantermos sensíveis ao Espírito Santo, o que reduzirá os erros da língua. Deus se agrada quando confessamos palavras que vivificam, fortalecem e enriquecem os outros. O sábio sabe que a palavra atrai bênção ou maldição e que Deus pedirá conta de toda palavra ociosa. Portanto, tenha cuidado com o que diz. Na verdade, todos cometemos muitos erros ao falar. A Bíblia ensina que nenhum homem pode domar a língua. O silêncio é sabedoria e o abster-se de falar muito é paz. A autoridade da palavra se obtém por meio do Espírito Santo, da palavra de Deus e da oração. É aí que nossa linguagem se converte em um elemento da quarta dimensão de Deus. A palavra sujeita ao Espírito Santo revela o poder criativo e produtivo na esfera da terceira dimensão. Pronuncie palavras espirituais da quarta dimensão. Sua vida será transformada por meio da linguagem dos céus. É preciso que se proclame palavras de esperança. Libere o pensamento criativo do sim, eu posso, por meio da confissão da palavra. Faça do ato de memorizar e confessar a palavra uma prática diária. Frequentemente, escutamos frases do tipo Como a vida é difícil? Isso e aquilo vão acabar me matando. Estou cansado. Não tenho forças para seguir adiante. É verdade que na realidade é difícil e as circunstâncias nos impulsionam a dizer essas frases. Mas parece que a maioria das pessoas padece de uma enfermidade chamada não posso. Ou seja, meus irmãos e irmãs, muitos amarram sua vida com palavras negativas. A enfermidade do não posso é um vírus que leva o homem à morte mental. Esse tipo de pessoa jamais conseguirá conquistar alguma coisa. Muitos de nós pensamos Como é que a palavra pode ter tanta influência? Mas é assim. A morte e a vida estão em poder da língua. Portanto, aquele que padece da enfermidade do não posso jamais poderá experimentar um milagre criativo. Deus não usa aqueles que dizem que não podem. Nunca conseguiremos sair do vale da aflição. Se continuarmos, confessamos que não podemos. Isso é murmuração contra Deus. Não devemos dizer não posso. Como podemos dizer que não podemos se o Pai que criou os céus e a terra, Jesus que levou o pecado, e a enfermidade e a maldição na cruz, e o Espírito Santo Consolador está conosco? Por que você continua confessando que não pode superar o abismo da aflição e da adversidade? Se podes, disse Jesus, tudo é possível aquele que crê. Devemos confessar que sim, é possível, todos os dias. Muitos me perguntam, Pastor Xô, qual é o segredo da dinâmica de seu ministério? Como consegue mover o mundo? Simplesmente explico acerca da confissão criativa da palavra. É preciso confessar apesar de tudo. Quando fundei minha igreja junto com a pastora Choi, a Coreia era um dos países mais pobres do mundo. O café da manhã, o almoço e o jantar eram raros, porque não havia o que comer. O melhor que alguém podia comer era a batata. Em número, a congregação crescia aceleradamente, mas as finanças da igreja não mostravam sintomas de melhoria. Apenas tínhamos dinheiro para alugar uma casa de dois ambientes. Dos quais, um era meu quarto, e o outro era para toda a família da pastora Choi. A preocupação era quase a mesma, a comida. Não recebíamos ajuda de ninguém. Um dia, a pastora Choi preparou cinco batatas, uma para cada integrante da família, pois não tinha dinheiro suficiente para comprar arroz. E tomávamos água da torneira. Eram dias em que todos guardávamos silêncio e à noite íamos para a cama muito cedo. A pastora Choi costumava não dormir. Orava com lágrimas durante toda a noite e se dirigia à igreja pela madrugada para orar em línguas. As batatas eram maravilhosas, mas era insuportável comer batatas três vezes por dia. Eu senti que meu corpo se debilitava. Foi em um desses dias que repentinamente senti como um manancial de fé que brotava dentro de mim. Senti que devia confessar com a boca a fé do Espírito Santo. Parei em frente ao espelho e fazendo com força com os punhos disse, olhando para mim mesmo, Yong Shô, você não é pobre. Yong Shô, você é rico. Sua igreja vai crescer para mil membros no próximo ano. Yong Shô, você padecia de tuberculose, mas preste atenção agora. Por acaso não está saudável? Yong Shô, sua fé move montanhas. Para aquele que crer, tudo é possível. De repente, senti que alguém me escutava, abri a porta e era a pastora Shô. Senti vergonha de olhá-la fixamente nos olhos. Não obstante, o poder e autoridade da confissão da palavra criou algo positivo e criativo que resultou na igreja maior do mundo. Se eu tivesse ficado frustrado dizendo que era impossível, que eu não era apto, teria me tornado um fracasso. Ainda hoje, meus irmãos e irmãs, confessar tornou-se um hábito. Eu posso, sou um homem bem-aventurado em Cristo. O êxito é meu, digo antes de ir para a cama. Ao levantar-me pela manhã, volto a confessar. O poder de Deus me dará a vitória. Deus unge com seu poder a confissão criativa de fé. Mude sua linguagem, apague o vocabulário do não posso de seu dicionário. E em seu lugar escreva, é possível, voltarei a me levantar, apesar das circunstâncias. Livre-se dos julgos por meio da confissão da palavra e enche a sua vida de palavras criativas e produtivas. Não cesse de confessar, porque Deus o revestirá da autoridade da palavra e fará um grande milagre em sua vida. Transformará circunstâncias de desesperança em circunstâncias positivas. Sua vida será transformada e sua nação será vivificada. É preciso que você libere sua fé por meio da confissão da palavra. A palavra é um elemento chave na guerra espiritual. Libere sua fé por meio da confissão da palavra. Nunca deixe de confessar. As circunstâncias serão transformadas. Creia! O pastor Stanley Jones, missionário na Índia, é um famoso por sua fé positiva. Ele é um reconhecido escritor, missionário e evangelista. Jones viveu uma vida saudável até os 89 anos de idade, quando passou a sofrer de paralisia. Durante meses ficou paralítico, sem poder mover-se nem falar. Um dia, pediu à enfermeira que falasse por ele e dissesse Em nome de Jesus de Nazaré, levante-se e ande. Por causa da paralisia, pediu à enfermeira que fizesse a confissão de fé em seu lugar. Cada vez que a enfermeira vinha ver o pastor Jones, dizia, Em nome de Jesus de Nazaré, levante-se e ande. O pastor respondia, Amém. O povo zombava dessa confissão. Todavia, o pastor Jones sabia quão poderosa é a confissão com a boca. Um dia, acompanhado por algumas enfermeiras, dirigiu-se ao monte Himalaia e, com a ajuda delas, confessou, Em nome de Jesus de Nazaré, levante-se e ande. Em pouco tempo, Jones, já um ancião, foi curado completamente de sua paralisia. Esse é o poder da confissão da palavra. É necessário liberar a fé por meio da confissão com a boca. A enfermidade pertence à terceira dimensão, ao passo que a confissão pertence à quarta dimensão. É fundamental, meus irmãos e irmãs, confessar a palavra de fé e transmitir essa fé a outros, pois é essa confissão que transforma as trevas em luz, a morte em vida, o vazio em algo que existe. Agora você pode avaliar quão importante é conceber sonhos, orar por fé e confessar a palavra? A confissão da palavra é o que libera nossa fé. É o poder que causa uma transformação criativa em nossa vida. Por isso, confesse sua fé com a boca. Devemos confessar com os lábios que somos salvos. Romanos 10, 9 e 10 diz Se você confessar com sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo, pois com o coração se crer para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Isso significa que a atitude de crer com o coração é suficiente para alcançar a salvação. Deve-se confessar. Recebo Jesus Cristo como meu salvador para receber a salvação, porque é a palavra que produz o milagre criativo. Mateus 10, 32 e 33 diz Quem pôs-me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante de meu Pai que está nos céus. Enfim, confessar e negar a morte e a vida estão em poder da língua. Ouça agora atentamente o testemunho de um dos membros de minha igreja. Há alguns anos, a irmã Jung desmaiou repentinamente. A princípio, pensou-se que se tratava apenas de um sintoma de gripe, mas ela acabou entrando em um estado de coma. Conseguiu recuperar-se cerca de nove dias depois, mas os médicos detectaram um câncer linfático terminal. Jung começou a arrepender-se de seus erros e do pecado e pediu a Deus que lhe desse uma nova oportunidade de servir-lhe. Os tratamentos químicos não deram resultado positivo, o que obrigou o médico a comunicar a situação à família para que preparassem o funeral. Mas a nossa querida irmã Jung não se deu por vencida, escutava as mensagens em áudio e orava em atitude de arrependimento. Foi em uma dessas pregações que ela ouviu o pastor dizer onde está a morte a sua vitória, onde está a morte o seu aguilhão, 1 Coríntios 15,55. Essa passagem impactou o seu coração e ela começou a entrar em guerra espiritual confessando pela fé isso mesmo, onde está a morte a sua vitória, onde está a morte o seu aguilhão, fui curada em nome de Jesus Cristo, venci a morte pelo sangue de Jesus, ó morte fora em nome de Jesus. Cada vez que a enfermeira ia aplicar-lhe uma injeção, a irmã Jung clamava, fui curada pelas chagas de Jesus. Dias depois, ela recebeu minha oração em um evento evangelístico, sentiu o calor do Espírito Santo que a curava e voltou ao hospital com grande alegria. Quando voltaram a fazer os exames, os médicos não conseguiram detectar nenhum câncer e concordaram que se tratava de um milagre. Não só isso, seu esposo incrédulo e toda sua família receberam Jesus como salvador. Aleluia! A confissão da palavra é poderosa, meus irmãos e irmãs. O cristão se distingue do incrédulo porque pode fazer guerra contra a morte. O incrédulo, ao contrário, não conta com uma arma para contrapor-se à morte. Como cristão, essa arma é nada menos que a palavra de Deus. A palavra é a espada do Espírito Santo. É por meio da palavra que conseguimos vencer a batalha. Ordene pela fé. Uma vez que você tenha um pedido específico a fazer. É tempo de começar a orar. Ordene por fé, sempre e quando Deus lhe der convicção da resposta à sua oração. Deus Pai, obrigado por me haveres curado. Completa a tua obra. Obrigado por tua cura. Minha família foi salva. Agora é o momento de confessar o que não é como se fosse e ordenar ao monte. Monte, saia do lugar e atire-se ao mar. Enfermidade fora, incredulidade fora, maldição vai embora, pobreza nunca mais. Deus começa a trabalhar quando nós ordenamos pela fé. Disse Deus, haja luz e houve luz. Haja o firmamento e assim foi. Ajuntem-se num só lugar as águas que estão debaixo do céu e apareça a parte seca e assim foi. Cubra-se a terra de vegetação, plantas deem sementes e árvores cujas frutas produzem sementes de acordo com as suas espécies e assim foi. O Senhor Jesus Cristo também cumpriu sua obra dando ordens com sua palavra. Seus pecados são perdoados. Tome o seu leito e vá para sua casa. Espírito imundo, saia. Lázaro, venha para fora. Foi por meio da voz de comando que ocorreu o milagre criativo. O pedido não produz o milagre criativo. Portanto, uma vez que tenha concebido convicção de que sua oração foi respondida, você deve confessar o que não é como se fosse e ordenar. Enfermidade fora. Minha família começará a congregar na igreja já. Haverá trabalho. A bênção vem. A glória chega. Lembre-se de que pode haver uma diferença de tempo entre a fé e a manifestação do milagre. Se simplesmente conseguimos crer, confessar e ordenar, superando a lacuna do tempo e espaço, o que confessarmos será feito. Não se percebe à primeira vista. Todavia, vivemos lutando diariamente contra as forças demoníacas. Em 1 Pedro 5, 8, 9 diz, Estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como o leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Tal como a Bíblia afirma, o diabo se encontra permanentemente buscando alguém a quem devorar. De nenhuma maneira devemos nos deixar devorar pelo diabo, porque Cristo, que pagou o preço dos nossos pecados com seu sangue, está conosco. Aleluia! Não devemos retroceder, mas sim avançar proclamando a palavra de Deus com os nossos lábios. É preciso confessar palavras criativas de êxito. A palavra pode vivificar ou destruir a vida do homem. Portanto, confesse palavras que comovam o coração de quem as ouve e que produzam grande êxito e alegria. Devemos procurar confessar palavras criativas que comovam o coração de quem as ouvem e que produzem grande alegria e êxito, porque, segundo o que temos dito, será feito. O Dr. Ziglar, famoso pela disciplina do pensamento positivo, cruzava o passeio subterrâneo em uma das avenidas da cidade de Nova York, quando viu um mendigo que, sentado em um degrau, vendia lápis. Como a maioria das pessoas, Dr. Ziglar lançou uma nota de um dólar e seguiu indiferente. No mesmo instante, porém, voltou onde estava o mendigo e lhe disse, quero que me dê o lápis em troca do dólar. O mendigo não teve outra opção a não ser dar-lhe o lápis. Dr. Ziglar recebeu o lápis e lhe disse, você também é um empresário como eu, não é um mendigo. Tais palavras transformaram a vida desse homem. Dr. Ziglar lhe havia dito que ele não era um mendigo, mas um empresário que vendia lápis. As palavras dele ficaram marcadas no coração do mendigo e este se converteu em um grande empresário. Não sou um mendigo, disse ele, mas um empresário, um empresário que vende lápis. A mudança do sonho, da autoimagem e da fé fez o homem se converter em um grande empresário. Após um tempo, ele foi ver o Dr. Ziglar e lhe disse, sua palavra mudou minha vida. A maioria das pessoas se restringia a me dar uma nota de um dólar e não lhe importava se eu lhe desse o lápis ou não. Cheguei a pensar que essa era minha vida e que eu era um mendigo, mas você me disse que eu era um empresário. A palavra impactou meu coração e transformou minha vida. A confissão da palavra é poderosa para transformar a vida de uma pessoa. A confissão da palavra também influencia os átomos da água. Emoto Masuri é um especialista de ondas e em seu livro As Mensagens Secretas da Água esclarece que a água responde ao amor. Por exemplo, se dizemos insultos, o cristal da água se deforma. A palavra diabo, quando é escrita, influencia o cristal da água, formando-se um buraco opaco escuro no núcleo. Em troca, as palavras positiva como obrigado influencia o cristal da água e forma um hexágono perfeito. Enquanto a expressão te amo faz os átomos da água formarem o mais formoso cristal. Em poucas palavras, as ondas afetam os átomos da água de forma positiva ou negativa. Dessa forma, a água revitaliza e se embeleza ao receber amor. O que dizer então do homem cuja composição é 60% de água? Se guardarmos rancor, ódio e ira contra outras pessoas, os átomos da água do corpo formam um cristal disforme, o que causará diversas enfermidades. Se pelo contrário, nos motivamos e amamos uns aos outros, os 60% de água do corpo formam um hexágono formoso, o que dará saúde e vitalidade. Isso explica a inter-relação que existe entre o amor e a saúde física. Comece a falar palavras que vivificam os outros. O justo deve ser precavido ao falar, deve usar palavras apropriadas, sábias e proveitosas, que vivificam os outros. A língua do justo é preciosa como a prata pura, que não contém purezas e por aquilo que diz guia os que ouvem seus conselhos pela vereda da vida. A palavra produz resultados. É preciso falar interpretando a linguagem do reino dos céus. As palavras de amor e bênção transformam o homem e as circunstâncias. O amor e a bênção é a linguagem do reino dos céus. E o Espírito Santo usa a língua que a proclama ao produzir um milagre. A linguagem que os jovens usam hoje é extravagante a tal ponto que soa como um idioma estrangeiro. A linguagem que se fala nos bate-papos por computador ou nas mensagens de texto por telefone celulares é quase ininteligível porque esse idioma é um conjunto de sinais mais de que palavras. Mas os jovens não tem problema para entender com seus pares porque essa é a linguagem própria deles. Existe uma linguagem que os cidadãos dos céus falam. É necessário que expressemos nossa identidade por meio da linguagem do reino dos céus. O mundo não entende a linguagem do reino mas os cristãos a entendem. Todos nós devemos aprender a falar a linguagem do reino porque falar a linguagem do reino significa viver sobre a cultura do reino. A língua domina todo o corpo portanto nossa linguagem dependem nosso corpo e as circunstâncias. As palavras de amor e bênção transformam e afetam positivamente tanto o homem como as circunstâncias. Não devemos pronunciar palavras de murmuração e maldição sob nenhuma circunstância adversa. Ao contrário, quanto mais adversas sejam as circunstâncias, devemos confessar palavras de amor e bênção. E o Espírito Santo usará nossa língua para produzir o milagre. As palavras que saem de nossa boca dão forma à nossa vida. A confissão da boca dá forma às circunstâncias. É fundamental que sejamos cautelosos ao falar. O Espírito Santo desce sobre nós e nos faz falar em línguas e isso produz um grande milagre porque é o Espírito Santo que fala por meio de nossos lábios. devemos ser esse tipo de cristão que fala a linguagem do reino dos céus, que fala segundo o Espírito orienta. Uma vida de murmuração, queixas e lamentos é uma vida que se dirige à destruição. A Bíblia afirma a quem tem será dado e este terá em grande quantidade. De quem não tem até o que tem lhe será tirado. Isso significa que se dizemos que não temos até mesmo que temos nos será tirado. Mas se pensamos que temos e enaltecemos a Deus, Deus nos dará mais em abundância. Salmos 22, 3 diz Porém, tu és santo o que habita entre os louvores de Israel. Deus habita no meio dos louvores e onde ele habita toda turbulência será retirada e nossa será a vitória. É por essa razão que a Bíblia ensina deem graças em todas as circunstâncias. A confissão da palavra é sumamente importante porque ela tem o poder de manifestar o que foi dito na realidade física. Portanto, devemos confessar nossos sonhos com grande trepidez, aceitar o sonho do Evangelho e o sonho de uma vida próspera mediante a visualização da cruz e confessar nossa fé com um alto grau de convicção. Pela fé em Cristo fui perdoado e justificado pela fé em Cristo o diabo se afastou da minha vida o reino dos céus ficou mais próximo e o Espírito Santo habita em mim. Pelo amor de Deus fui curado de enfermidades tanto emocionais como físicas. A vida abundante junta as águas de repouso que se conquista mediante o Evangelho da salvação e da prosperidade é possível quando conseguimos transformar nossa fé em realidade. A fé é uma substância existencial que se manifesta quando entra em ação e é confessada. É aí que apesar das adversidades confessamos que Jesus levou todas as nossas aflições e por ele prosperaremos em todas as coisas assim como prospera nossa alma crendo na promessa do sangue da cruz. A prova a aflição a turbulência acontecem porque é por meio dessas adversidades que Deus modela nosso vaso a fim de que contenhamos tudo o que ele preparou para nós a aflição presente também é uma antecipação no galardão que haveremos de receber a palavra é o elemento da quarta dimensão que mais de perto está ligada a nossa vida cotidiana já que a palavra é o que melhor reflete o sentido da realidade é por meio da palavra que conhecemos a mentalidade a fé e o sonho de uma pessoa é por essa mesma razão que a palavra ocupa o quarto lugar dos quatro elementos da quarta dimensão a bíblia ensina e caiu na armadilha das palavras que você mesmo disse está prisioneiro do que falou o provérbio 6 2 a palavra está à frente do juízo de Deus uma simples palavra é muito importante o senhor jesus disse mas eu lhes digo que no dia do juízo os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiverem falado pois por suas palavras vocês serão absolvidos e por suas palavras serão condenados Mateus 12 36 37 Deus julga o homem segundo o que seus lábios dizem ou seja a palavra é a chave que distingue o justo do ímpio Deus escuta todas as nossas falas conhece nossos monólogos e discerne nossos pensamentos mais íntimos nossos lábios devem ser lábios de bênção e para isso devem ter como fundamento a autoridade da palavra de Deus meus irmãos e minhas irmãs suas vidas serão transformadas à medida que vocês confessarem uma linguagem criativa baseada na fé em o nome de Jesus que Deus abençoe a vida de cada um que ouviu essa palavra aqui você que chegou aqui talvez pela primeira vez se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo tá bom todos os dias são postados vídeos abençoados aqui não esqueça também de deixar o seu like e de compartilhar este vídeo com as pessoas que você mais ama Deus te abençoe e nos vemos nos próximos vídeos pastor a mentalidade da carne é morte mas a mentalidade do espírito é vida e paz romanos 8 6 a mentalidade pode ser dividida em duas partes o pensamento da carne e o pensamento do espírito a bíblia ressalta quanto é importante viver segundo o pensamento do espírito e não no pensamento da carne em romanos no capítulo 8 diz quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja mas quem vive de acordo com o espírito tem a mente voltada para o que o espírito deseja a mentalidade da carne é morte mas a mentalidade do espírito é vida e paz a mentalidade da carne é inimiga de Deus porque não se submete a lei de Deus nem pode fazê-lo o ensino bíblico de que a morte e a vida estão em poder do pensamento é muito forte a mentalidade influencia nossa atitude aquele que pensa que é possível alcançar o sucesso terá maiores possibilidades de alcançá-lo em comparação com aquele que não pensa assim se pensarmos que algo não é possível a mobilidade de nossa atitude também será reduzida mas se pensarmos que algo é possível nossa atitude será revestida de uma energia ativa e de caráter acelerado a psicologia humana não se desenvolve de forma gradual mas de maneira drástica quando ultrapassamos nossas próprias limitações houve um tempo em que se acreditava que era impossível percorrer uma milha em 4 minutos os atletas mais destacados da época não eram capazes de reduzir o tempo de 4 minutos para percorrer uma milha que equivale a 1,6 km entretanto esse recorde foi quebrado pelo atleta inglês Roger Bannister conta-se que Roger experimentou diversas formas e estratégias para quebrar o recorde mundial e nunca deixou de pensar que era possível conseguir algo melhor procurando modificar sua maneira de correr durante vários meses em 1954 Roger foi o primeiro atleta que rompeu a barreira dos 4 minutos a partir daí as corridas de média distância deram início a um novo período de desenvolvimento entretanto os demais atletas não tentaram mudar este estilo de correr o que Bannister fez foi mudar a mentalidade de não é possível para sim é possível essa mentalidade é que produz uma mentalidade de atitude acreditar que é possível conseguir algo abre uma nova possibilidade para uma atitude diferente a mentalidade influencia o nosso corpo ao imaginar uma cena que vimos num filme ou lemos um livro jornal ou revista ocorre uma reação física em nosso corpo por exemplo uma imagem cômica nos faz sentir mais leves e ativos uma imagem de um filme de terror acelera os batimentos cardíacos ao passo que uma imagem romântica causa excitação é por esse motivo que os esportistas primeiros disciplinam mentalmente para depois dar início ao treinamento físico existe uma forte inter-relação entre a mentalidade e a reação física os treinadores e preparadores físicos fazem todo tipo de esforço para motivar sua equipe os praticantes de tiro ao alvo se disciplinam mentalmente com a finalidade de obter calma e autoconfiança os atletas e nadadores são disciplinados a prever sua capacidade competitiva segundo estudos realizados esse tipo de disciplina produz contração muscular no momento da competição a atitude mental influencia também a saúde física uma pessoa que padece de câncer viverá de acordo com o seu pensamento sobre isso ou seja aqueles pacientes que pensam constantemente em sua morte não vivem por muito tempo o que é totalmente diferente daqueles que pensam positivamente e não perdem a esperança a mentalidade produz resultados positivos quanto negativos ela é algo invisível aos nossos olhos entretanto é um elemento importante da quarta dimensão que determina a terceira dimensão mude sua mentalidade e verá como sua vida será transformada como resultado dessa mudança há quatro passos para a mudança da mentalidade o passo número um pense como Deus pensa o otimismo incondicional é uma mentalidade humana incorpore a maneira de Deus pensar a sua por meio da meditação na palavra examine esquadrim arrependa-se e mude sua mentalidade por meio da oração a mentalidade influencia a emoção a atitude e também nosso corpo físico o pensamento positivo é um elemento que pertence à quarta dimensão humana mas também não é uma chave mestra que soluciona todos os nossos problemas uma mentalidade forte se baseia na palavra no espírito e em nossas orações a palavra e a oração inspirada pelo espírito santo são elementos poderosos que transformam as circunstâncias da terceira dimensão pois o espírito as vê a partir de uma perspectiva negativa positiva e neutra com a finalidade de chegar a uma nova alternativa e conclusão devemos procurar ter uma mentalidade subordinada a Deus e não uma mentalidade humana aplique a palavra de Deus a sua mentalidade a palavra tem um poder gigantesco todas as coisas além de todos os milagres e prodígios foram produzidos pela palavra de Deus Jesus fez uso da palavra para vencer a tentação do diabo no deserto uma transformação extraordinária acontecerá em sua vida se tão somente conseguirmos aplicar a palavra poderosa de Deus a nossa mentalidade uma mudança extraordinária acontecerá em nossa vida se tão somente conseguirmos aplicar a palavra poderosa de Deus a nossa mentalidade devemos nos aproximar da palavra mas não nos contentarmos somente em lê-la precisamos usar a palavra como arma poderosa quando mais necessitarmos dela contudo para isso temos de memorizá-la a palavra é uma arma mais poderosa de guerra espiritual contra as potestades demoníaca é importante estabelecer um plano memorizar uma vez e depois novamente não se esqueça de seguir esse processo de aprendizagem pois dessa maneira terá em suas mãos a espada do Espírito Santo o passo seguinte é a meditação como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios não imita a conduta dos pecadores nem se assenta na roda dos zombadores ao contrário sua satisfação está na lei do Senhor e nessa lei medita dia e noite salmos 1 1 e 2 a meditação nos ajuda a entender e aplicar a palavra em nossa vida diária esforce-se em meditar na palavra de Deus em todo tempo e lugar medite na palavra de Deus no momento em que estiver ouvindo lendo estudando e memorizando e você verá que tanto sua mentalidade como sua fé aumentarão a cada dia foi comovente ler o livro que um dos professores da escola bíblica de minha igreja escreveu Jeon Munsik ele era um presidente da Herak Electronics começou a trabalhar fundamentando os dois princípios assistir aos cultos todos os domingos e servir como professor da escola bíblica em consequência disso abandonou seu trabalho que requeria jornada integral incluindo domingo e abriu sua própria empresa o diácono Jeong é um homem que perdeu o pai aos 10 anos de idade concluiu o ensino médio numa escola noturna e com o dinheiro do fundo de garantia de 3 anos de trabalho começou seu próprio negócio em uma garagem um sótão com somente 500 dólares todavia a pressão era tanta que frequentemente sentia a vontade de tirar a própria vida mesmo em momentos de muita depressão ouvia uma voz que dizia que ninguém engana em você com mentira e vaidade não se atenha às circunstâncias mas apegue-se a Deus em fé absoluta tal palavra fez esse homem superar as circunstâncias a depressão a ansiedade e a aflição o segredo da vitória se encontra no alimento espiritual ele conseguiu novas forças ao ouvir a palavra de Deus e meditar nela não deixou de assistir aos cultos na igreja nos domingos e fez o máximo de esforço possível para servir na escola bíblica dizimar e ofertar para as missões não só isso ele também ofereceu bolsas de estudos a vários alunos da escola bíblica para continuar os estudos como fruto de sua vida diligente em Deus hoje esse homem se tornou o presidente da melhor empresa na categoria de pequenas e médias empresas em nível nacional o que anualmente dá o lucro de 100 milhões de dólares qual foi a chave dessa transformação não foi a mentalidade do diácono Geon mas uma mentalidade e uma vida conformadas com a palavra de Deus esta declaração revela uma grande verdade a fonte da bênção está em manter uma mentalidade e uma vida em obediência a palavra de Deus a fonte da bênção está em manter uma mentalidade e uma vida em obediência a palavra de Deus a mentalidade que se assemelha a palavra de Deus a mentalidade do homem é como uma bola de râjib ou seja não se sabe a direção que irá tomar esse detalhe se deve ao fato de o pensamento ser o centro em que o intelecto a emoção e a vontade se misturam a função da bíblia a palavra de Deus é disciplinar e guiar o pensamento do homem a verdade o fruto vem quando alguém vive cheio da palavra de Deus e em obediência a ela isso resulta na força que transforma a terceira dimensão circunstancial podemos mudar nossa mentalidade com a bíblia a palavra de Deus a bíblia é a palavra poderosa do Deus que vive em hebreus capítulo 4 no verso 12 diz pois a palavra de Deus é viva e eficaz e mais afiada que qualquer espada de dois gumes ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito juntas e medulas e julga os pensamentos e intenções do coração somos capazes de vencer todos os obstáculos por meio de Deus que nos fortalece e de ter uma fé positiva de acordo com Filipenses 4.13 tudo posso naquele que me fortalece é por meio da palavra que nosso pensamento de abandonar tudo é transformado Deus pagou o preço de nossos pecados com o sangue do seu filho amado Jesus Cristo por amor a nós devemos nos lembrar que tudo é possível em Cristo que venceu o mundo da terceira dimensão circunstancial podemos ter paz quando cremos que Deus estará conosco ainda que andemos pelo vale da sombra da morte e enquanto estivermos sobre a sombra de suas asas ainda que nossos olhos não vejam ainda que nossos ouvidos nada ouçam que nossas mãos não toquem se tão somente cremos que Deus está conosco em meio à escuridão nossa mentalidade será transformada e alcançaremos novas forças para vencer toda depressão e desesperança o fruto vem quando a pessoa muda de mentalidade e alinha seu pensamento à quarta dimensão da Bíblia isto é a palavra de Deus e o milagre extraordinário de Deus se manifesta alimente seu coração e mente com a palavra de Deus porque você passará a usufruir de uma vida vitoriosa à medida que o reino de Deus tome o controle de sua vida e circunstâncias a mentalidade que se assemelha ao Espírito Santo quando recebemos Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador o Espírito Santo veio habitar em nós recebemos então o batismo do Espírito Santo e a plenitude do Espírito que nos enche de alegria os discípulos viveram algo que jamais haviam experimentado em sua vida quando o Espírito Santo desceu no dia de Pentecostes no local onde costumavam se reunir por meio dessa experiência renovaram a fé e o amor para servir fielmente a Jesus Cristo nosso coração precisa estar cheio de alegria para trabalharmos com ânimo e superarmos qualquer tipo de adversidade não se pode conseguir nada sem alegria e ânimo o Espírito Santo porém enche-nos de júbilo o qual produz coragem e alegria a alegria e a coragem derramadas pelo Espírito nos motivam a pregar o Evangelho apesar das circunstâncias adversas Pedro por três vezes havia negado o Mestre converteu-se em um líder logo depois de ter recebido o Espírito Santo e ganhou três mil almas num só dia no dia seguinte ajudou um aleijado de nascença que estava mendigando na porta do templo a andar e levou cinco mil pessoas a arrepender-se de seus pecados a coragem do Espírito Santo faz que tenhamos temor ao proclamar o Evangelho para vida ou morte para êxito ou fracasso para crescimento ou declínio não por nossa força mas por obra do Espírito Santo os discípulos de Jesus eram pescadores e publicanos que o povo depreciava mas logo depois de serem cheios do Espírito Santo uma alegria renovadora começou a fluir do coração deles a mentalidade de fracasso passou a ser uma mentalidade de ousadia coragem e fidelidade e isso os impeliu a pregar o Evangelho em Jerusalém Judeia Samaria Roma e até os confins da terra a plenitude do Espírito Santo faz que nossa mentalidade se assemelhe ao Espírito Santo e que nossa fé seja positiva criativa estimulante a pregar estou há 47 anos no ministério e nunca pensei que seria capaz de alcançar um ministério bem sucedido sempre pensei que a igreja iria crescer que multidões viriam e os milagres se manifestariam cada vez que um pensamento negativo e frustrante atravessava na minha mente eu os repreendia confessava que Deus trabalha todas as coisas para o bem e mudava minha forma de pensar esse pensamento da quarta dimensão foi transmitido em forma de mensagem a terceira dimensão o que produziu uma mudança de mentalidade e autoconfiança para continuar minha trajetória no ministério esse é o segredo pelo qual obtive em meu ministério tudo o que Deus projetava em meu coração tudo o que pensei em fé se manifestou em minha terceira dimensão em 1960 durante a ditadura militar do comandante Parque Jean-Henri começou um movimento de progresso econômico em meu país era uma época em que a população começava a se concentrar na cidade de Seul e a grande maioria se estabelecia nos povoados pobres na própria cidade de Seul nossa igreja declarou essa área a rua dos céus endereço número 1 porque sabíamos que Deus nos sustentaria nos momentos mais críticos eu e a pastora Shoi começamos a pregar o evangelho naquela área com sede em Soedaimon por meio de um grande movimento do Espírito Santo Deus quer nos batizar com o Espírito Santo por intermédio do Espírito Santo podemos falar em línguas e receber novos dons do Espírito recebam o Espírito Santo pregamos enfatizando bastante o batismo com o Espírito Santo e seus dons mas acima de tudo havíamos iniciado um movimento chamado Sema 1 novo coração que consistia em renovar o coração nessa ocasião o presidente Parque me chamou um dia para ir a Casa Azul e me fez a seguinte pergunta pastor Xô não tem aí uma ideia para renovar nossa nação e transformar as regiões rurais diante da pergunta não tive dúvidas em lhe responder senhor presidente primeiro devemos mudar nossa mentalidade inicie um movimento chamado Sema 1 para que o povo comece a pensar de modo positivo lembre-se de que há uma igreja em cada canto do país inicie esse movimento por meio das igrejas e algo miraculoso acontecerá imediatamente o presidente Parque chamou o ministro do interior e lhe disse o pastor Xô me aconselha a começar um movimento chamado Sema 1 para renovar a mentalidade da nossa gente o que o senhor pensa disso boa ideia disse o ministro só que noto um tom religioso que acha de mudarmos o movimento para Sema 1 novo povo o presidente pediu minha opinião então enfatizei que o mais importante era mudar a mentalidade das pessoas para conseguir algo miraculoso e continuei dizendo que seria conveniente iniciar o movimento Sema 1 por meio das igrejas no final de tudo como resultado dessa conversa começou em todo o país o movimento Sema 1 que consistia na transformação e no desenvolvimento das regiões rurais e no processo econômico nacional o propósito desse movimento era mudar a mentalidade de cada coreano e o que começou com o movimento de Sema 1 nas igrejas ficou conhecido como o movimento Sema 1 em todo o país proclamei esperança por meio do movimento Sema 1 em 2 Coríntios capítulo 5 verso 17 lemos portanto se alguém está em Cristo é nova criação as coisas antigas já passaram eis que surgiram coisas novas anunciei o Deus de bondade para desfazer todos os pensamentos negativos do coração do nosso povo e disse tenha uma fé positiva essa fé que diz é possível podemos fazer e vamos fazer não pense que é impossível que não podemos fazer mas sim creia no milagre do Senhor era uma época muito difícil e viver com lógica se apresentava como algo impossível foi nesses momentos críticos que me levantei para pregar creia no milagre o Deus que dividiu o mar vermelho e destruiu os muros de Jericó está conosco neste momento a pobreza desaparecerá e a bênção virá esperem o milagre pela fé eu os exortava dizendo que deviam confessar a palavra de Deus conceber sonhos e ter fé no Senhor estes eram os versículos com os que mais eu exortava as pessoas a confessarem com a boca Filipenses 4 13 tudo posso naquele que me fortalece Romanos 8 28 sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam dos que foram chamados de acordo com seu propósito Marcos 9 23 se podes disse Jesus tudo é possível ao que crer no início as pessoas tomavam a confissão da palavra de Deus como algo excêntrico entretanto uma vez que entendiam eram fortalecidas em seu espírito pelo alimento espiritual e a fé fluia de seu interior começavam a proclamar a palavra de Deus com mais vigor também é preciso pensar grande para crescer muito todos os grandes servos de Deus tanto na Coreia do Sul como ao redor do mundo tem um desejo ardente de saber porque tanto minha igreja como a igreja dos meus discípulos se tornaram as maiores igrejas de suas cidades existem aqueles que se asseguram que deve haver um segredo que eu não revelo mas sempre me utilizo de um provérbio antigo para explicar o segredo e o princípio de crescimento da igreja ele diz o seguinte dos grandes bambus saem os grandes bambus a estrutura do pensamento de meus discípulos é grande isso porque cresceram observando a magnitude de meu ministério chegaram a pensar grande porque pensaram grande projetaram e aprenderam minha filosofia pastoral o pensamento se caracteriza por desenvolver-se ou seja não é estático meus discípulos aprenderam a pensar grande observando uma igreja e um ministério grande o desenvolvimento do pensamento se correlaciona diretamente a quantidade e a qualidade do pensamento isso se deve ao fato de o pensamento do homem possuir um poder criativo com isso não quero dizer que o ministério deve ser julgado segundo seu tamanho as igrejas pequenas das zonas rurais também estão debaixo da vontade e soberania de Deus mas quero sim afirmar que a magnitude do pensamento determina nossa realidade física em outras palavras existe uma maior possibilidade de quem pensa pequeno obter frutos pequenos e de que quem pensa grande obter frutos grandes o que é fundamental aqui é a pessoa ser positiva e ativa em procurar desenvolver seu pensamento da quarta dimensão dentro da esfera dos seus sonhos pensar grande não resulta automaticamente em um grande fruto o pensamento é apenas um começo a seguir deve haver uma ação que o sustente por exemplo um agricultor não deve esperar uma colheita abundante sem ter semeado se deseja colher primeiro deve semear ao refletir sobre meus 47 anos de ministério devo admitir que não somente pensei grande mas também me esforcei ao máximo em oração consagração e estudo com a finalidade de alcançar o desejo do meu pensamento o trabalho árduo e a consagração são fundamentais para que o pensamento se torne realidade mude seu pensamento com um programa positivo a bíblia afirma que o que se vê foi feito do que é invisível ou seja a terceira dimensão visível não é produto da terceira dimensão visível mas está debaixo da influência da quarta dimensão invisível a pessoa que pensar negativamente na quarta dimensão enfrentará situações negativas em contrapartida a pessoa que pensar positivamente irá deparar com boas obras segundo seu pensamento nosso corpo é uma habitação onde está o computador da quarta dimensão um dos elementos que programam esse computador é o pensamento a mentalidade produz ondas do mundo da quarta dimensão que influenciam a terceira e acabam imprimindo resultado em nossa vida o que obtemos impresso é consequência do programa que instalamos por exemplo um programa que contém a tristeza e doença transmitirá programas de doença e tristeza tanto em nosso corpo como em nossa vida elementos que pertencem à terceira dimensão o pensamento de depressão de ira faz funcionar automaticamente um programa que produz estresse e enfermidades por outro lado a pessoa que instala o programa de sua mentalidade com pensamentos positivos irá deparar com circunstâncias positivas na terceira dimensão pensar que sou saudável feliz e que me sinto bem influencia a terceira dimensão e produz satisfação vitalidade e energia também é importante ter uma mentalidade afirmativa a qual consiste no pensamento positivo de confessar que algo é possível não devemos permitir que nossos lábios confessem não é possível não posso não sirvo sou um fracasso uma pessoa ativa sempre diz é possível tudo é possível ao que crer a pessoa que tem uma mentalidade ativa se caracteriza por sua convicção não pense que fracassará mas pense que é possível que você pode e vai fazer estabeleça metas e comece a trabalhar não deixe de pensar no sucesso e leve em consideração que ainda que o justo caia sete vezes tornará a erguer-se provérbios 24 por causa da queda de Adão o pensamento do homem está repleto de elementos negativos se não quebrarmos a ira a desesperança e a frustração elas continuarão crescendo incontrolavelmente o pensamento do ser humano é composto por elementos negativos por causa da sua própria natureza decaída por isso um pensamento negativo atrai outro pensamento negativo em uma reação em cadeia a constituição do pensamento humano contém elementos negativos e destrutivos os quais são o ódio a ira o terror a ansiedade a tristeza a frustração o pecado e as marés do mundanismo para ter uma vida vitoriosa devemos em primeiro lugar mudar a constituição da nossa mentalidade ela depende da influência externa a constituição de uma mentalidade é de caráter obediente quanto a sua relação com fatores externos de influência devemos fazer que nossa mentalidade seja influenciada por circunstâncias positivas criativas e produtivas também devemos quebrar todos os elementos que destroem nosso pensamento da quarta dimensão tais como a ira o medo as circunstâncias negativas e outras coisas mais eu quero ministrar sobre esses três elementos hoje o primeiro elemento que destrói o pensamento é a ira então em primeiro lugar quebre a ira a ira do coração produz um programa negativo uma ira produz outra ira e assim sucessivamente provérbios capítulo 15 verso 18 diz o homem irritável provoca dissensão mas quem é paciente acalma a discussão a ira não leva em conta a justiça de Deus a ira produz uma emoção destrutiva e extremista o que nos impede de tomar decisões acertadas a derrota de Hitler na segunda guerra mundial se deve a ira o ditador alemão se sobressaía por sua destacada inteligência capacidade de observação julgamento e a liderança em comum mas por causa do seu caráter irascível seus subordinados não se animavam a lhe dar informações que o irritassem quando estava em plena batalha contra os ingleses e os franceses tirou a arma principal da zona norte de combate e a colocou na antiga união soviética o que se revelou uma decisão infeliz e lhe custou a derrota quando o exército aliado iniciou a invasão na normândia seu ajudante de campo sabendo que simplesmente alterando a direção das forças armadas que se dirigiam para a união soviética poderia evitar a catástrofe ele teve medo de despertar Hitler que dormia enquanto isso o exército aliado desembarcou na normândia e conquistou o território rival o que causou a derrota da alemanha resumidamente a ira de Hitler levou o império alemão à destruição o segundo elemento que destrói o pensamento é a desesperança é preciso vencer o medo devemos vencer o temor que gera a ansiedade o medo a tristeza e a frustração do coração visto que essas emoções reduzem a esperança e a vitalidade e nos fazem cair num poço de depressão em 1 João 4 18 diz no amor não há medo ao contrário o perfeito amor expulsa o medo porque o medo supõe castigo aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor o medo supõe castigo isso quer dizer que se tememos o câncer teremos o câncer como castigo se tememos a pobreza seremos castigados com pobreza se tememos a guerra receberemos guerra como punição o medo da tristeza tira a esperança do coração a tristeza é como uma chuva que molha e inunda o coração de modo que se uma pessoa guarda a tristeza em seu coração sua vida se tornará negativa e a pessoa ficará exposta à desesperança a tristeza é inevitável nesta vida muita gente sorri externamente mas uma chuva de tristeza inunda seu interior a tristeza é um elemento que faz a constituição de nossa mentalidade ser negativa o medo da frustração também tira o desejo de viver o único caminho para superar a ansiedade e a frustração em meio à aflição é ter esperança em Deus somente em Deus o terceiro elemento que destrói o pensamento é a frustração é preciso superar circunstâncias negativas todos nós nascemos em um mundo negativo vivemos em um mundo onde a maldição sobeja e alcança nosso ser uma vez que pecamos contra Deus e fomos destituídos do jardim do Éden crescemos em um ambiente em que se proclama que é impossível que não podemos e que viver significa sofrer os telejornais informam notícias negativas dentre as quais a corrupção política a evasão fiscal os escândalos financeiros por parte das empresas e outras coisas mais as telenovelas tratam sobre o romance moral e a devastação da família estamos tão contaminados que chegamos a nos sentir entediados se vemos programas que edificam dessa forma nascemos em um ambiente negativo vivemos em um ambiente negativo e o diabo não para de nos influenciar com pensamentos negativos o problema é que uma mentalidade negativa não serve como fundamento para uma vida bem sucedida a mentalidade é um vaso que Deus usa não podemos esperar que Deus trabalhe se pensamos negativamente cada vez que prego como agora procuro transformar a quarta dimensão de cada membro principalmente por meio de uma renovação da mente necessitamos curar a mentalidade da quarta dimensão das pessoas para que dêem frutos positivos uma mentalidade que necessita de cura não pode ver a vida de maneira positiva e criativa o barco da vida está destinado ao naufrágio a menos que a pessoa se deixe se ater a sua própria impotência e a desesperança das circunstâncias não existe uma pessoa no mundo que não seja capaz o problema está em a pessoa supervalorizar sua limitação com pensamentos negativos e cair dessa forma em um abismo de depressão mas aquele que supera as circunstâncias e pensa positiva ativa criativa e produtivamente comerá o fruto de seu pensamento existe uma marcante diferença entre a situação visível e a realidade as muralhas da cidade são enormes seus habitantes parecem gigantes e parecemos gafanhotos comparados a eles além disso a terra parece ser um deserto a situação visível porém pode ser muito distinta da realidade por exemplo a primeira vista a terra parece ser plana mesmo quando observada de um monte alto por essa razão os homens da antiguidade diziam que não era aconselhável distanciar-se demais de seu território e quando viajavam de barco que não deviam se afastar muito da costa isso porque preconcebiam que na beira do plano havia um abismo todavia a realidade é totalmente distinta atualmente todos sabemos que a terra é redonda sendo assim a situação visível nem sempre coincide com a realidade a terra parece permanecer estática e se deve ao fato de ela não oscilar nem vibrar bruscamente ao ponto de percebermos no entanto a terra está em movimento de rotação sobre seu próprio eixo e dá voltas ao redor do sol a uma velocidade incrível apesar de não observarmos nem sentirmos que isso está acontecendo podemos experimentar um milagre quando abandonamos preconceitos e sentimentos e vivemos com uma mentalidade que supera as circunstâncias e os sentidos a mentalidade é um elemento da quarta dimensão que precede as circunstâncias e os sentidos podemos superar as circunstâncias e ser transformados pela cruz de Jesus Cristo todos os dias a cruz é o poder que ressuscita os mortos a força que chama as coisas que não são como se já fossem e o poder que transforma a desesperança em esperança a mentalidade da quarta dimensão que supera as circunstâncias e que se obtém por meio da cruz do calvário é a força motriz que transforma eu sempre digo pense no evangelho quíntuplo e na bênção tripla você é uma pessoa próspera pense na riqueza guarde o evangelho e o regozijo da prosperidade no depósito do seu pensamento sempre ensinei meus membros a pensar no evangelho quíntuplo e na bênção tripla a bíblia ensina a pensar em tudo que for puro tudo que for amável tudo que for de boa fama Filipenses 4.8 por isso nunca deixo de pensar no evangelho quíntuplo e na bênção tripla fui perdoado e justificado sou uma pessoa santa e cheia do espírito santo fui curado fui liberto da maldição recebi a bênção da vida eterna e nunca deixo de pensar que sou uma pessoa próspera e saudável assim como prospera minha alma a confissão da palavra significa que se enchemos a quarta dimensão com vitória êxito riqueza e prosperidade será isso mesmo que se manifestará no plano tridimensional encha seu pensamento com vitória todos os dias com êxito e riqueza porque você já os tem durante a guerra minha nação sofreu uma devastação total na época quando chegava um trem com uma carga de carvão as pessoas quase instantânea e automaticamente faziam um grande tumulto no intuito de conseguir um pouco desse carvão mas isso era dificultado pelos militares era um dia desses como de costume um grande tumulto foi gerado ao redor dos vagões de um trem quando consegui ver um menino de 10 anos de idade que baixava grandes quantidades de carvão enquanto seu pai os empilhava no chão mas uma porção grande de carvão caíra e estava debaixo do vagão de carga de repente ao ouvir os passos dos militares as pessoas começaram a descer do trem foi então que no intuito de ficar com essa grande porção de carvão o menino enfiou-se debaixo do vagão até que se ouviu um ruído do movimento do trem as pessoas começaram a gritar no entanto ninguém se arriscava a se aproximar do trem para salvar a vida do menino então de repente um homem correu em sua direção era seu pai o homem conseguiu tirar o menino mas não pôde sair a tempo e o acidente lhe custou a vida morreu instantaneamente mesmo agora quando penso naquele incidente tenho uma sensação de terror o pai do menino sabendo que morreria em questão de segundos logo depois de tirar o filho fez sinal com a mão para que ele se afastasse o mais distante possível o trem arrancou e o pai do menino morreu pensei porque esse homem salvou a vida do menino sabendo que poderia vir a morrer ele não poderia continuar vivendo e ter outros filhos porque deu a vida por seu filho eu era apenas um aluno da escola secundária e não conseguia entender o que os pais sentem por seus filhos mas hoje que sou pai de três filhos posso entender o porquê não existe uma teoria ou lógica que explique o amor de um pai o amor é mais forte que a morte e impulsiona a pessoa a dar a vida por seu filho aquele homem sacrificou a vida por amor a seu filho mesmo tendo a possibilidade de manter-se indiferente e assim salvar-se o mesmo acontece com Deus Deus por amor a nós quis nos salvar mesmo pagando um preço muito alto por isso enviou seu filho amado Jesus Cristo foi Deus mesmo quem encarnou e morreu na cruz podemos ser corajosos ao compreender o amor de Deus e esse Deus está conosco é isso que representa a transformação da mente na esfera da quarta dimensão ou seja existe um fundamento sólido sobre o qual podemos afirmar que nada é impossível para Deus e experimentaremos vitórias e milagres ao dar passos de fé e dissermos tudo é possível meus irmãos a ressurreição de Cristo é o fundamento da nossa riqueza qual é o argumento de nossa riqueza baseados no qual podemos confessar que somos prósperos o fundamento é a morte e a ressurreição de Cristo o amor de Deus foi revelado por meio da cruz pois a cruz revela o coração de Deus que nos amou de tal modo que Deus seu filho Jesus Cristo por nós toda frustração e desesperança são lançadas fora se tão somente abraçarmos a cruz a cruz desfaz a morte e o Hades faz resplandecer sobre nós a glória da ressurreição a esperança e a riqueza da morte e ressurreição da cruz transformam a água amarga da frustração e da desesperança em água doce Romanos 8 do 35 ao 39 diz quem nos separará do amor de Cristo será tribulação ou angústia ou perseguição ou fome ou nudez ou perigo ou espada como está escrito por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou pois estou convencido de que nem a morte nem os anjos nem demônios nem o presente nem o futuro nem quaisquer poderes nem altura nem profundidade nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor da mesma forma o poder e a glória da ressurreição de Cristo Jesus transforma a água amarga da desesperança em água doce mostrarei agora a você o primeiro elemento da quarta dimensão nossa vida depende de nossa mentalidade meus irmãos se pensarmos na carne ou no espírito para acolher fruto santo devemos primeiro ser guiados e subjugados pelo espírito santo esse é o segredo da vitória o espírito é quem nos dá vida e paz nossos desejos são realizados à medida que aprendemos a pensar juntamente com o espírito santo lembre-se de que o pensamento é um fator de influência devemos estabelecer uma comunhão íntima com o espírito santo reconhecer que ele é senhor para que nossa mentalidade esteja sob sua influência em segundo lugar temos de expressar nosso pensamento em forma de oração que é o sistema respiratório espiritual e o canal de comunicação com Deus a oração meus irmãos é um elemento poderoso que atrai o pensamento da quarta dimensão à própria realidade tudo o que pedimos a Deus em oração confiando a Deus nossas petições resultará em uma resposta porque Deus é soberano a oração meus irmãos é uma ação da terceira dimensão mas por sua vez é uma realidade que move a quarta dimensão Deus dotou o homem com o privilégio de comunicar-se com ele e isso se dá por intermédio da oração a oração que coincide com a vontade e o pensamento de Deus é o poder que move o coração de Deus em terceiro lugar devemos colocar nossa mentalidade a palavra de Deus a Bíblia a mentalidade do homem é como uma bola de rujbe que se distingue por sua imprevisível direção a mentalidade é constituída por intelecto emoção e vontade dessa forma a única maneira de manter nossa mentalidade no caminho certo é por meio da Bíblia da palavra de Deus a meditação na palavra de Deus as circunstâncias da terceira dimensão mudam quando nossa mentalidade fica sujeita e obedece a palavra de Deus de maneira que é nosso dever meus irmãos e irmãs de transformar nosso modo de pensar nossa vida se for cheia de pensamentos de Deus será constituída por dias de grandes alegrias e esperança como aquele sol que nunca deixa de resplandecer aleluia glória a Deus que Deus abençoe a sua vida mais uma vez que palavra maravilhosa aproveita para se inscrever aqui no canal ative também o sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo glória a Deus deixe também o seu like aqui tá bom e não esqueça de compartilhar com as pessoas que você mais ama compartilhe nas suas redes sociais vamos alcançar um número maior de pessoas para que eles sejam abençoados também nos vemos nos próximos vídeos tá bom olá meus irmãos e irmãs sejam bem vindos ao canal Vinícius Siqueira e se você ainda não é inscrito aqui no canal se inscreva aqui no canal e não esqueça de ativar o sininho das notificações todos os dias são postados vídeos abençoados aqui no canal para te abençoar vamos a mais uma palavra do Senhor se podes disse Jesus tudo é possível o que crer Marcos 9 23 qual é a sua atitude diante de uma situação difícil em que tudo parece desmoronar devemos admitir que nossa fé é vulnerável de tal forma que diante de uma situação difícil é impossível mantê-la isso acontece porque as coisas visíveis da terceira dimensão afetam negativamente nossa mentalidade diante de uma situação adversa não devemos nos concentrar na circunstância mas pensar e confiar no Deus da quarta dimensão para poder superá-las desse modo Deus ao ver nossa fé dar-nos força para ultrapassar qualquer tipo de obstáculos e operar o milagre as circunstâncias não importam as aparências não interessam o que é importante é pensar e confiar em Deus e o milagre acontecerá aconteceu faz 20 anos quando logo depois que dirigiu uma conferência na cidade de Adelaide Austrália informaram-me que por causa de uma greve da companhia aérea não poderia viajar para perto entre os destinos havia uma distância equivalente a 3 horas em um Boeing e de 5 horas em um avião particular liguei então para o anfitrião do evento e disse-lhe que não poderia ir por causa de uma greve na companhia aérea mas o pastor anfitrião disse que tudo estava preparado que as pessoas me esperavam que era impossível cancelar a cruzada e que haveria um avião particular que me buscasse pouco tempo depois o avião chegou mas como se tratava de um avião manual sem piloto automático deveríamos nos guiar por uma rota terrestre tudo parecia estar sob controle quando de repente uma grande tempestade começou a ameaçar nossa vida as nuvens impediram a visão e o ponteiro do relógio marcava zero tudo era escuridão e nossa visão não conseguia distinguir absolutamente nada ao ver que não podia continuar pilotando o piloto na tentativa de não perder a direção tentou captar a frequência de al e me disse preciso que você controle a alavanca de comando ao ouvir essas palavras fiquei petrificado mas como se tratava de uma urgência não tinha alternativa fiquei tentando não perder o controle da alavanca de comando mas cada vez mais era difícil e eu não conseguia fazer nada ao passo da morte não podia fazer mais nada além de confiar em Deus e clamei dizendo senhor salva-me atravessar a tormenta era como viajar pelo inferno propriamente dito depois de duas horas comecei a ver uma luz que resplandecia era a luz da cidade de Perte que indicava a transferência da morte para a vida essa luz nos serviu como bússola para guiar nossa viagem à cidade os assistentes da conferência disseram unanimemente que era um milagre realmente se tratava da graça e do poder de Deus não conseguia ver nada mas Deus estava ali para nos guiar a fé é uma substância do coração que não se observa com os olhos físicos a fé é uma condição absoluta que é necessária na relação com Deus em Hebreus 11 6 diz sem fé é impossível agradar a Deus pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que ele recompensa aqueles que o buscam por mais que Deus queira nos conceder algo se nós não cremos nisso tudo se desvanece a fé é o poder que unifica a vontade de Deus com o coração do homem devemos sempre procurar levar uma vida de fé em Jesus Cristo a Bíblia ensina que o justo viverá pela fé no reino de Deus tudo se observa por meio da fé a fé é a certeza do que não se vê portanto devemos ver com fé o que não se vê a perspectiva do amor de Deus nos permite a realização do que não vemos na esfera física devemos ver a realidade de acordo com o princípio da visualização e confiar a Deus o pensamento e as circunstâncias negativas viver em fé é a chave para uma vida vitoriosa agora eu quero mostrar para vocês o princípio que eu tenho sempre usado que é o princípio da visualização observe a meta que não se vê como se fosse veja a substância conceba um desejo creia que se realizou e ore se você deseja um milagre tem que sob a direção do Espírito Santo crer nele de acordo com o princípio da visualização como Abraão chegou a ser o pai da fé por meio do sonho e da fé em Deus ao sair da terra do Egito Deus o levou ao cume de um vale e lhe disse de onde você está olhe para o norte para o sul para o leste e para o oeste toda a terra que você está vendo darei a você e a sua descendência para sempre Gênesis 13 15 note que Deus primeiramente fez Abraão visualizar a terra e depois lhe deu a fé para conquistá-la a visualização e a fé são como os dois lados de uma mesma moeda a visualização pertence à quarta dimensão mas se une a fé para operar o milagre Hebreus 11 1.2 diz Ora a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho dessa forma a fé é a certeza e a convicção do que visualizamos é preciso esperar colher o que semeou sempre pedi pelo reino de Deus e sua justiça e semeei em fé esperando o milagre em um momento de oração Deus me disse quero que semeie sua casa porque por sua oferta Deus fará um grande milagre e ofertei minha casa de Nen Xiondong a Deus para a construção da igreja em Yoldo mesmo sendo pastor não era nada difícil ofertar porque se tratava de uma casa que eu e minha esposa compramos com muitíssimo esforço logo depois de casarmos mas decidi obedecer a voz de Deus e Deus realizou um grande milagre porque a aquisição da terra em Yoldo nos permitiu construir uma igreja grande e estender as tendas de nosso ministério o que agradou a Deus não foi a quantia da minha oferta mas o fato de semear com fé e obediência a sua palavra o homem colhe o que semeia o que semeia pouco colhe pouco mas o que semeia muito colhe muito a lei da semeadura e da colheita não constitui apenas uma lei natural mas também uma lei espiritual temos de esperar colher muito se semeamos muito você já viu um lavrador que não espera o tempo da colheita quando faz todo tipo de esforço para semear devemos ter esse nível de fé pelo qual possamos dizer que estamos dispostos a oferecer todos os nossos pertences pois essa é a atitude que atrai o milagre por meio da cruz Deus nos abençoou para que prosperemos em todas as coisas e para que tenhamos saúde assim como prospera nossa alma agora meus irmãos outro ponto é que é preciso desenvolver um conteúdo de oração uma vez que tenha concebido convicção e certeza de que recebeu o que pediu e o visualizou de acordo com o princípio da visualização é tempo de mudar o seu estilo de oração você não pode continuar dizendo senhor concede meu desejo responde a minha oração quando o senhor já respondeu pois essa seria uma oração de dúvida e não de fé depois de pedir algo a Deus em oração devemos confessar Deus obrigado por me curar obrigado pela cura completa lembre-se de que os sintomas podem continuar mas a cura já está feita mesmo quando o espírito santo nos dá convicção de que fomos curados se continuarmos dizendo senhor cura-me ele nos dirá ouça já curei você ou seja nossa oração pode se transformar em uma confissão de incredulidade há ocasiões em que quando oramos pela salvação de nossos filhos Deus nos dá convicção de que foram salvos ainda assim os filhos não assistem aos cultos e estão ocupados com afazeres e isso nos deixa duvidosos porque existe um abismo enorme entre a convicção e a realidade nesse caso você deve orar da seguinte forma Deus Pai chama meu filho mais velho pois ele foi salvo faz minha filha se arrepender porque foi salva não permitas que meu filho mais novo continue no mundo pois o Senhor já o salvou essa é uma oração de fé o mesmo acontece em outras áreas da vida por exemplo se você se encontra orando por trabalho e Deus lhe dá convicção não deve orar Senhor dá-me trabalho porque o Senhor o repreenderá dizendo ouça já lhe concedi um trabalho você deveria orar dessa maneira Deus obrigado pelo meu novo trabalho já que o Senhor o proveu para mim permite que eu o conheça logo quando você crer nas coisas que não são como se já fossem também é necessário que confesse essas coisas que não são como se já fossem a oração do princípio da visualização não deve ser acompanhada de vãs repetições mas de convicção existem numerosos fatores que tentam nossa fé mas você deve vencer as circunstâncias orar até obter paz e clamar a Deus com fervor visualizamos cremos e concebemos o sonho de Deus entretanto as circunstâncias as circunstâncias nos levam a frustração e ao desejo de querer abandonar tudo mas você não deve se ater a isso porque esses são obstáculos que você mesmo deve vencer o que se espera se transforma em incerteza somente para aquelas pessoas que venceram em paciência e tenacidade foi na década de 1960 quando minha igreja crescia de maneira acelerada que implementamos pela primeira vez as vigílias às sextas-feiras nesta época não existiam vigílias em meu país minha igreja foi pioneira em difundir as reuniões de vigílias em toda a Coreia naquela época as reuniões de vigílias atingiam seu ponto máximo por volta das 4 horas da manhã do dia seguinte orávamos cantávamos louvores e também eram muitos os testemunhos o fervor da oração era tão grande que todos tinham a impressão que a noite passava muito rápido lembro-me de que muitos dons se aproximavam da igreja para orar recebiam cura divina e eram cheias do Espírito Santo foi em uma dessas reuniões que logo depois de orar pelos enfermos eu disse há uma pessoa que foi curada de úlcera gástrica de repente um jovem se colocou em pé e gritou dizendo pastor sou eu sou eu quem foi curado de úlcera eu creio mas é difícil crer essa última frase me chamou a atenção dizer que para ele era difícil crer era uma confissão sincera o mesmo acontece com cada um de nós há ocasiões em que confessamos crer mas para nós é difícil crer porque a fé não é manipulável muito menos se trata de uma sensação a fé é algo que supera a sensação e as circunstâncias o jovem era um estudante da universidade e onça e que por causa da úlcera vomitava sangue e se encontrava a um passo da morte clamava a Deus por sua cura mas o problema era que crer era difícil para ele orei para que minha fé pudesse de alguma forma ser transmitida a ele impus as mãos sobre ele e comecei a orar com muito fervor eu sabia que primeiro deveria mudar a quarta dimensão do jovem pois ele necessitava pensar e crer na cura sonhar com o futuro e confessar a palavra o jovem foi curado e tornou-se um grande homem de fé ingressou no instituto bíblico e hoje é um destacado pastor de uma igreja presbiteriana apesar de nosso esforço para preservar a fé e viver por ela o senso comum e o conhecimento do mundo nos levam às sombras da frustração as circunstâncias continuam aprisionando nossa vida por mais que nos apeguemos à palavra de Deus e esperemos por um milagre no entanto temos de superar tais circunstâncias porque Deus nos deu força para vencê-las você também pode se tornar um vencedor a bíblia nos ensina que devemos crer que recebemos tudo o que pedimos em oração todavia há ocasiões em que é difícil crer e aí está o problema você tem de orar até crer que recebeu o que pede em oração mas lembre-se de que existe uma parede de gelo que impede o acesso à fé em crer que já recebemos a resposta à oração é necessário romper com esse gelo e ele não se rompe com um vento frio mas com o calor da oração é o calor da oração que consegue descongelar a parede de gelo o motivo pelo qual muitas pessoas se frustram e não alcançam paz nem convicção é porque não conseguem romper esse gelo é quando o gelo é quebrado que podemos estender a mão para receber a resposta da oração e desfrutar da convicção e paz em Mateus 7 7 e 8 diz peçam e lhe será dado busquem e encontrarão batam e a porta lhe será aberta pois todo que pede recebe o que busca encontra e aquele que bate a porta será aberta Jesus nos prometeu que nos responderia em uma escala muito maior do que o que pedimos ou entendemos devemos orar até obter convicção e logo depois de haver rompido o gelo temos de crer e confessar que recebemos o que pedimos Isaías 55 6 e 7 diz busquem o Senhor enquanto é possível achá-lo clamem por ele enquanto está perto que o ímpio abandone o seu caminho e o homem mal os seus pensamentos volte-se ele para o Senhor que terá misericórdia dele volte-se para o nosso Deus pois ele dá de bom grado o seu perdão o renomado pastor inglês Spurgeon disse a oração é puxar a corda para baixo a fim de que o sino do céu soe nos ouvidos de Deus ou seja existe um sino sob o ouvido de Deus e se puxamos a corda para baixo Deus escuta e responde as nossas orações a oração da fé é o canal que transforma a desesperança absoluta em esperança absoluta há pessoas que criticam a atitude de orar em alta voz mas a palavra de Deus diz em Jeremias 33 3 clama a mim e eu responderei e lhe direi coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece clamar significa orar em alta voz Salmo 145 19 diz ele realiza os desejos daqueles que o temem ouve os gritos por socorro e o salva devemos orar clamar até obter convicção e paz no coração Deus responde as nossas orações quando clamamos com um desejo ardente vivemos em um mundo cheio de ansiedade e frustração mas descarregue a ansiedade e confie a Deus o pensamento negativo e o temor ponha seus olhos em Deus o Senhor Jesus teve compaixão daqueles homens que estavam sobrecarregados em um convite a uma vida leve e tranquila disse venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados e eu lhes darei descanso a carga de seu passado é pesada a carga de sua vida é pesada o jugo do diabo é pesado a carga de sua enfermidade é pesada a carga da sobrevivência é pesada a carga da vida triste é pesada a carga da morte é dolorosa não se preocupe diz Jesus não se sobrecarregue eu a tomarei sobre mim visto que eu já levei sobre mim toda a carga na cruz você deve somente confiar obedecer e descansar a sombra de minhas asas não é emocionante esse convite meus irmãos e irmãs tenho o costume de trazer à memória o seguinte versículo bíblico sempre que o medo atemoriza minha vida você não temerá o pavor da noite nem a flecha que voa de dia nem a peste que se move sorrateira nas trevas nem a praga que devasta o meu dia mil poderão cair ao seu lado dez mil à sua direita mas nada o atingirá é o salmo 91 versos 5 6 e 7 a palavra de Deus é viva e eficaz a terra e os céus passarão mas a palavra de Deus permanecerá para sempre a palavra age ainda hoje quando a conhecemos cremos em seu poder quando a visualizamos e a confessamos a sociedade coreana atravessa o vale da ansiedade o medo da guerra oprime o coração do povo o conflito que envolve a questão nuclear com a Coreia do Norte e a guerra do Iraque são alguns dos fatores que alimentam a tensão vimos a calamidade da guerra do Iraque e isso causa uma tensão maior por causa do temor da possibilidade de uma guerra na península coreana procuramos aparentar paz mas na verdade é impossível desfazer o temor da ansiedade outra questão é o conflito de ideias na área política por causa da brusca mudança geracional a geração jovem critica a geração adulta de conservadores enquanto os adultos criticam a nova geração por ser extremamente reformista dessa forma nosso país se dirige novamente para o caos e o conflito outro problema é a crise econômica disse que as exportações não caíram no entanto a economia do país se encontra em crise a taxa de endividados de desemprego e os presos estão em pleno aumento o que provoca ansiedade entre os trabalhadores além do mais uma epidemia não identificada de origem chinesa ameaça a vida de muitos sul-asiáticos e europeus existem numerosas enfermidades que os médicos não podem identificar como consequência o número de centros de controle mental aumentou drasticamente anualmente publicam-se mais de 100 livros que tratam sobre controle mental e autoajuda e cada vez é maior o número de pessoas que buscam os bruxos e os psicólogos o século 20 foi uma história de guerras entre 120 e 180 milhões de pessoas morreram somente no século 20 por causa de massacres e guerras entre 1945 e 1990 só houve três semanas sem guerra ainda assim são muitos fatores que nos fazem atravessar o vale do temor e da ansiedade tanto em termos nacionais como mundiais a solução não está nos bruxos nem nos psicólogos a solução está somente em Jesus Cristo nosso pastor Jesus Cristo que tem toda autoridade nos céus e na terra toma-nos pela mão quando atravessamos o vale da sombra da morte tomados pela mão de Jesus Cristo podemos atravessar pelo vale da sombra da morte porque somente o Senhor pode guiar-nos com sua vara e seu cajado a vara do Senhor representa a direção do Senhor João 10 3 diz o porteiro abre-lhe a porta e as ovelhas ouvem a sua voz ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora o Senhor é o nosso pastor e somos suas ovelhas o Senhor conhece cada um de nós pelo nome nos guia com sua vara e nos chama pelo nome aprenda a viver pela fé e a caminhar com Deus tenha um encontro pessoal com o Espírito Santo medite na palavra de Deus e tenha comunhão com homens de fé somos seres vulneráveis porque o homem é um ser finito procuramos levantarmos aqui e ali mas tornamos a cair Deus no entanto tem compaixão de nós e quer proteger-nos isso não é uma maravilha meus irmãos Deus nos deu sua palavra para que por meio dela possamos vencer o mundo assim como ele nos deu o Espírito Santo o Consolador para sustentar-nos e não somente isso Deus nos abençoou com a comunhão entre os irmãos devemos prosseguir meditando na palavra e mantendo uma estreita comunhão com o Espírito Santo e nossos irmãos na fé D.L. Moody o evangelista que transformou os Estados Unidos da América no século XIX logo depois de sua conversão não conseguia deixar de cambalear em sua vida espiritual apesar de seu esforço até que um dia decidiu ir ao monte orar e participar de campanhas evangelísticas no entanto a unção não durava mais do que um mês foi então que Moody frustrado disse parece que meu coração é como aquele terreno pedregoso onde não pode crescer a semente da palavra foi em um desses dias quando repentinamente buscou na palavra a passagem de Romanos 10 16 e 17 que diz no entanto nem todos os israelitas aceitaram as boas novas pois Isaías diz Senhor quem creu em nossa mensagem consequentemente a fé vem por se ouvir a mensagem e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo ao ler esse trecho da bíblia Moody se deu conta de algo impressionante que o fundamento de fé é a palavra e que o ato de ouvir a palavra de Cristo sustenta a fé a partir deste instante Moody começou a meditar na bíblia todos os dias pela manhã bem cedo e a orar pelo crescimento de sua fé confessar falar e agir pela fé foram elementos chaves que Moody usou para desenvolver sua fé foi logo depois dessa experiência que Moody se converteu em um gigante da fé e conseguiu transformar o mundo inteiro com a mensagem do evangelho esse evangelista disse a bíblia foi meu leito quando eu mais necessitava minha lâmpada quando tudo era escuridão minha ferramenta na hora de trabalhar meu instrumento musical quando louvava meu guia mestre em meio a minha ignorância e minha rocha quando eu cambaleava João Wesley o pastor que implantou a igreja metodista e transformou a Inglaterra no século 18 consagrou-se a Deus quando era apenas um simples estudante da universidade de Oxford e foi enviado aos Estados Unidos como missionário no entanto meus irmãos sua obra missionária terminou sendo um fracasso uma grande crise de fé arrasou sua vida e frustrado decidiu regressar a seu país natal na viagem de regresso a Inglaterra uma grande tempestade começou a ameaçar a vida de muitos tripulantes que viajavam no navio incluindo ele mesmo mas alguns moráveis a bordo se mantiveram firmes na fé e não deixavam de louvar a Deus isso causou um impacto na vida do pastor Wesley em 24 de maio de 1738 João Wesley experimentou o poder do Espírito Santo em Aldresgate Londres o pastor Wesley lembra-se do ocorrido desta maneira aquela noite estive presente em uma companhia evangelística em Aldresgate quase que obrigado por causa de um amigo alguém começou a ler a introdução do comentário de romanos escrita por Martinho Lutero e passado 15 minutos das 9 horas da noite meu coração começou a bater em meio a um fogo ardente quando escutava o pregador falar que a fé em Jesus Cristo transformava nosso coração aquela noite entendi claramente que por meio da fé em Jesus Cristo recebi o perdão dos pecados a justificação pela fé e a salvação Wesley tinha conhecimento do que tratava o livro de romanos mas seu conhecimento era só intelectual naquela noite porém em meio a um fogo ardente e ao mesmo tempo extravagante ele se deu conta de que o perdão de pecados e a justificação eram recebidos por meio da fé uma luz iluminou seu espírito e uma alegria indescritível inundou seu coração depois dessa experiência ele começou a transformar a Inglaterra com o evangelho após muitos anos quando as pessoas lhe perguntavam qual foi a força que o impulsionou a pregar o evangelho ele respondia foi o fato de abraçar o fogo do Espírito Santo aquele fogo que um dia conheci em Aldersgate somente o fato de conhecer a verdade não modifica nossa vida temos de entender e experimentar a verdade por intermédio do Espírito Santo para ter este tipo de fé e valor que supera toda a turbulência e a diversidade o pastor Wesley fez crescer a estrutura de sua fé por meio da comunhão com o Espírito Santo enchamos nosso coração com o fogo do Espírito Santo como fez João Wesley o Espírito Santo que desceu sobre Wesley deseja estar conosco neste mesmo instante é ele quem nos ajuda a compreender e a recordar a palavra a fé da quarta dimensão cresce por intermédio do Espírito Santo a fé não é uma criação nossa mas sim uma graça dada por Deus um produto do Espírito Santo Romanos 8 26 e 27 diz da mesma forma o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza pois não sabemos como orar mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inespremíveis e aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus o Espírito Santo intercede guia e ensina cada passo de nossa vida é por meio do Espírito Santo que conseguimos entender a palavra e a vontade de Deus Pai e de Jesus Cristo agora é preciso ter uma fé unificada entre irmãos a fé unificada entre os irmãos se torna uma fé muito mais sólida e firme a Bíblia ensina pois onde se reunirem dois ou três em meu nome ali estou no meio deles além do mais Deus abençoa um lugar pela presença de um justo por meio da comunhão com os irmãos podemos estender o reino dos céus e vencer o mundo com muito mais facilidade também podemos ser uma fonte de inspiração para muitas almas em 1969 o ex-presidente dos Estados Unidos Dwight Eisenhower teve um diálogo privado de 30 minutos com o evangelista Billy Graham quando se encontrava em um estado muito grave em uma das salas do hospital militar Wiltred ao finalizar a conversa o presidente Eisenhower suplicou ao evangelista que permanecesse por um pouco mais de tempo dizendo pastor quero continuar conversando com o senhor não se vá por favor bem pois tem algo mais para dizer pastor ainda não estou certo de poder encontrar-me com Deus poderia ajudar-me para receber o perdão dos pecados salvação e poder ser chamado filho de Deus basta crer em Jesus Cristo que sofreu a morte na cruz e ressuscitou por nós não é por algo que nós façamos Billy Graham tomando a mão do presidente Eisenhower orou por ele o presidente com lágrimas nos olhos disse pastor obrigado agora sim estou preparado para encontrar-me com Deus tenho paz no coração o presidente Eisenhower faleceu em meio a essa paz a oração de fé do evangelista Billy Graham fez que tivesse paz antes de sua morte dessa forma se você sente que lhe falta fé busque um companheiro de fé pois sua oração pode ser de grande ajuda a oração de fé entre irmãos traz paz e convicção temos de viver firmados nos passos da fé visualizar o reino dos céus e preservar a esperança por mais que a realidade nos pareça obscura não devemos olhar as circunstâncias mas sim olhar para Deus prosseguir em uma vida de fé ativa e positiva porque Deus fará todas as coisas concorrerem para o nosso bem para tanto necessitamos fazer da fé um hábito espiritual devemos desejar o crescimento de nossa fé por meio da palavra da comunhão com o Espírito Santo e com os irmãos na fé dessa forma meus irmãos e minhas irmãs viver pela fé é a chave para experimentar o milagre de Deus viver pela fé não é algo que se consegue da noite para o dia mas trata-se de um curso que dura toda a vida por isso o hábito é muito importante os grandes homens de fé que aparecem na bíblia são homens que aprenderam a viver pela fé e forjaram sua vida vivendo pela fé a fé da quarta dimensão é um elemento que cresce por meio da aprendizagem meus queridos que Deus abençoe a vida de cada um glória a Deus que você possa se inscrever aqui no canal ativar o sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo que são postados todos os dias aqui no canal não esqueça de deixar o seu like e de compartilhar também este vídeo esta palavra com seus contatos nas suas redes sociais nos vemos nos próximos vídeos Deus abençoe em nome de Jesus tchau tchau